Café Consolar Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, hoje nesse vídeo é um vídeo bem curto, vou estar apenas explicando sobre as baterias LifePO, por que que eu baixo a tensão para carregar elas e por que que as células vem escrito ali no manual de cada bateria, no dataship, que elas podem carregar até 3.65 e no mínimo algumas células é até 2.0 e na maioria 2.5, beleza? O inscrito falou para mim no comentário que as células elas poderiam carregar até 3.65 e até 2.5, sendo assim, por que que eu coloquei para poder ela comutar da energia solar para a rede com 25.8, beleza? Lá no amigo nosso com onde eu fui montar um sistema solar. Então esse vídeo é para responder isso. De antemão, quero lembrar a vocês, nós já estamos com a rifa em andamento, tá? Já tem vários nomes aí que foram vendidos, abri ontem à noite, beleza? Tem bastante nome ainda, a todos vocês que do vídeo anterior optaram por fazer a rifa, tem mais de 65 likes, significando que cada um que deu um like queria a rifa, eu não sei se todos são lá do nosso grupo de WhatsApp, se não for, e você está vendo agora, no primeiro comentário destacado, na última parte dele, ele ali vai ter um link de WhatsApp, onde você vai ser endereçado direto para o grupo de WhatsApp do canal Sua Graça Valreis. O link lá é do Café Consolar, beleza? Então pessoal, é só entrar lá, escolher os seus nomes, fazer o Pix e concorrer a um dos dois inversores. Você vai escolher, ou o nosso inversor TSM, 2.500 watts, 12 volts, 127 de saída, ou o outro é Reliable, 3.000 watts, isso é real, tá? 6.000 pico. E o TSM também é 2.500 reais e 5.000 pico. Pessoal, eu fiz um desenho aqui, um desenho bem bonito. Vamos tomar nos cafezinhos, ó, esse aqui esfria. Esse aqui é o seguinte, ó. Vocês estão observando que aqui, na bateria, tem uns tracinhos passados aqui. Minha caneta está fraca, preto e vermelho. Está nessa altura. A segunda bateria já está mais para baixo. A terceira bateria já está aqui em cima. E a quarta bateria quase no meio, certo? Ó, positivo de um lado, aí o negativo no positivo, negativo no positivo, negativo no positivo, negativo do outro lado. É assim que é ligado em 12 volts, tá? As life por 4. E se for em 24 volts, vai continuar a sequência, até colocar as outras 4, beleza? Pois bem, pessoal, no dataship, onde eles dizem ali, ele está falando, primeiro, está falando por célula unitária, tá? Ele não está vendendo por PEC, eles estão vendendo por célula. Então, aquelas informações são de uma célula apenas, beleza? Pode ser posto nela, no máximo, 3.65 volts. Retirar e baixar a energia dela, no mínimo, até 2.5, tá? Para que não se estraguem muito essa bateria. E aí, a amperagem, que é em 1C, ou 1.5C, ou 1 terço de C. Tudo isso já tem vídeo no canal, ensinando sobre isso passo a passo, detalhadamente, tá? É só entrar aí no canal, você vai ver sobre as baterias. E o que que acontece? Vamos supor que na minha aqui, que é da Revit, ela é 1 terço de C, a tensão de carregamento contínuo e constante, que é o recomendado. Você pode até carregar aí um pouco mais, tá? Fazer uma carga rápida de 1C nela. Mas o recomendado é que todos os dias ela carregue em 1 terço de C. Seria 33 amperes, em média, por bateria. Então, vamos colocar aqui um exemplo. Muitas pessoas estão falando aí sobre as baterias que estão entrando em proteção. Ah, como? A BMS tá travando. Nossa, eu puxo uma carga, a BMS trava. Ou, tá indo, tem um monte de energia, a BMS trava. Ela trava, ela trava. Por que que ela trava, pessoal? Por quê? Deixa eu explicar uma coisa pra vocês. E isso que eu tô te falando é na prática. Eu olhando, observando, estudando aqui, olhando o comportamento, olhando todos os dias. A BMS, o que tá subindo, o que tá baixando. Eu vou explicar uma coisa pra vocês. As baterias Life for 4, elas precisam de muita energia, tá? Como assim elas precisam? Quando deu ali o horário de começar a carregar, qualquer gotinha de amperagem que cair, meu amigo, ela puxa. Não dá nem tempo da amperagem entrar, ela já tá puxando. A bichinha é fominha, viu? É fominha. Então, o que que acontece? Ela tá sugando energia. A tensão do banco de bateria sobe devagarzinho, na medida que ela vai enchendo. Tá? Então, assim, ela tá quase por completo. Ela vai enchendo e vai subindo a tensão muito devagar. Tá? E vai recebendo muita energia. Tudo que tiver, ela vai sugar. E a tensão vai subindo devagarzinho. É igualzinho na hora de descarregar. Ela pode entregar quase tudo que tem de energia, porque a tensão dela vai baixando devagarzinho. Quase imperceptível. Tá? Então, o que que faz isso daí? Faz com que se você coloca a sua BMS, pra poder ela carregar até 3.65 cada célula, que em 12 volts é 14.6. Você colocar isso daí. E o controlador de carga seu estiver lá liberando essa mesma energia. No que a energia tá entrando no conjunto, e ela tem que abastecer todas as células, o que pode tá acontecendo? Pode tá acontecendo que uma célula tá recebendo um pouquinho mais, e aí a hora que ela chega em 3.65, ela vai passar, a BMS, ela registra que tem uma célula passando. E aí ela corta. Beleza? Isso é o que acontece. Segunda opinião. Quando tá baixando. Se você quer sugar a bichinha até o talo, o que que acontece? Ela tá descendo, 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 descendo. Uma célula ou outra que estiver fornecendo um pouco mais de energia, o que que acontece? Ela pode tá baixando uma célula só, do PEC. Baixando em menos de 2.5, que você colocou na BMS. A BMS lê, registrou que tá ali, ela corta também a energia. Esse é um fato. Segundo. Se você estiver lá, na expectativa de, ah, eu posso baixar a minha bateria até 10 volts, porque eu tenho 4, né, 12 volts. Eu posso baixar até 2.5 cada um. Vai dar 10 volts. Nossa, a BMS, minha bateria fica em 13.2. Então, nossa, até chegar, meu amigo, seu sistema vai travar e vai desligar. Porque a bateria, ela não vai descer igual a fumo ácido. Vou devagarzinho, mas assim, num nível, conforme você vai tirando, já vai baixando. Essa aqui, ela fica em 13.2, 13.1, mais ou menos. No máximo, em 13 volts, até ela entregar praticamente os 80% inteiro da célula. Aí, depois que ela vai pra 13.9, depois que ela vai, aí só que aí já é um declínio, ela já cai rápido. 13.9, 7, 12 volts, aí vai 12, 11, aí você já tá secando a tua bateria. Você tá secando, você tá sugando tudo que ela tinha e mais um pouquinho. Tá? Então, o que que você pode fazer? Você pode fazer um controle, que é automático aí das BMS, porém, com configuração pelo controlador de carga. Travar, tá? Eu nunca tive nenhum dos três pack que eu tenho bloqueado aqui em casa. Já tem dois meses e alguma coisa que eu devo estar usando. Nunca tive nada bloqueado. O que que eu fiz? Eu aprendi com o Gilson, que eu não tinha visto. Eu tenho jogos com o Google por um tempo, mas não tinha visto e tinha uma chavinha de baixo ali. O Gilson me ensinou como que fazia. Eu fiz a configuração do controlador de carga pra lítio, tá? Dos dois. É meio enjoadinho pra fazer. Não é assim, só ir lá e virar a chavinha e acabou. Não é assim. Mas é simples pra fazer. É só prestar atenção. Tem que ter calma. Tá? Depois eu vou fazer um... Em qualquer hora eu vou fazer um vídeo desse controlador aí, explicando também isso daí. Porque não é só girar a chavinha na posição que já tá correto. Tem um processo pra que ele se mude ali como se fosse o... Como se fosse o controle dele ali interno. Ele precisa entender que é pra lítio. Então você gira a chavinha, tem que esperar um tempo pra ele registrar, pra você confirmar se tá em lítio ou não, pra depois mudar pra user, pra depois configurar. É meio chatinho. O que que acontece? A minha BMS, eu tenho dois vídeos detalhados de como você fazer a configuração da BMS. Mesmo que seja em 24 volts. 12 volts e 24 volts. Então você vai ler todos os parâmetros e vai colocar o parâmetro máximo que a tua célula requer pelo fabricante. Se é 3.65, você coloca. Limite de carga máxima por célula, 3.65. Se é um mínimo de 2.5, mínimo de 2.5. Fez toda a configuração da BMS. Aí no controlador, você coloca pra carregar até 14 volts. Ou no máximo 14.2. Se você colocar em 14 volts, ela vai carregar cada célula por 3.65. 6.5 não, 3.5. Tá? Então você vai ter 10 ali de margem de erro pra cima. Tá? 10. E aí o que acontece? O sua BMS não vai travar. Ela, porque primeiro a bateria tá segura dentro do padrão que o fabricante estabeleceu. Você vai colocar essa bateria, esse controlador de carga. Ele vai mandar ali a energia controlada do jeito que você precisa. Se você precisa de 30 e 3 amperes, você vai controlar o que tá entrando, tá? É muito importante isso. Como eu tenho 100 amperes, os dois são 50 amperes e mandam 50 amperes, eu tenho 3 pack, vai dar 33.33. Sendo que se a casa não estivesse usando nada. Como a casa sempre tá usando um pouquinho, então não chega a dar 33 amperes de carregamento por pack, tá? Chega a dar aí uns 29, 30 amperes cada um. 3, 6, 9, uns 9 a 10 amperes é o consumo da casa comum aí durante o dia. Fora a hora que liga, né? Os elétrons. Então o que que acontece? Você coloca lá, ele pra carregar em até 14 volts, que é o que eu deixo no meu sistema. Se você vai colocar em 24 volts, você não põe até 29 ponto alguma coisa. Se você colocar isso daí, você vai tá elevando a tensão nas células no máximo de todas elas. Se uma célula do seu pack de 8 bateria, em 24 volts, ela subir a tensão acima do que os 3.65, a tua BMS vai travar. Ela vai desligar, ela vai cortar o carregamento. Por quê? Porque uma célula identificou que tá passando do limite. Você entende? Então se você coloca em 28 volts, todas as células vai subir no máximo em 3.50. Com uma variação de 10 ali. Então essa célula aqui que tá recebendo um pouquinho mais, ela pode ficar 3.60, 62, 64, até 3.65. Mas todas é pra carregar até 3.50. Então você tem uma margem ali de segurança, tá? E não vem que uma bateria não carrega não, que a bateria carrega perfeitamente. Enche todos os vasos da bateria... Do vaso. Que vaso. Enche todas as baterias. Tá? Eu tô usando aqui, tá? O sistema tá rodando perfeitamente. As baterias tá praticamente todas equalizadinhas, com nenhuma diferença, praticamente nenhuma. Às vezes dá 0.00,1 volts de diferença uma da outra. Por quê? Porque a bateria não estressa. Você não tá jogando um monte de energia, com um monte de amperagem, com um monte de tensão na bateria. Ela tá absorvendo tudo, porque as células absorvem. Porém, porém, na hora que as células vai subindo, subindo, subindo. Quando chega em 13.9, 13.8, nesse nível aí, as minhas baterias através do batímetro bidirecional, eu olho, ela já está praticamente faltando 4 a 5 amperes pra carregar. Aí a tensão chega em 14, fica ali uma horinha, baixa pra flutuação, que eu deixo a flutuação no meu controlador. Pra quê? Pra bateria não ficar, tipo, depois das 10 horas da manhã, até as, sei lá, até as 5 e meia, sem carregar mais nada, e com a tensão alta ali à toa. Entendeu? Então eu deixo a minha em 13.8. Minha bateria fica em flutuação em 13.8, não entra nada de energia e também nem sai da energia dela, só se passar alguma nuvem, né? Aí é outra coisa. E aí dessa forma, meus amigos, dessa forma fica perfeito o sistema. Quando eu estou falando perfeito, eu estou falando que roda tranquilamente, sem danificar a BMS, sem danificar a bateria, com margem de segurança. A BMS é programada pro máximo, pra que se você precisar puxar alguma carga forte e de repente der um afundamento, um pouco de tensão, mesmo assim ainda você tem um limite, ela vai baixar até 2.5 cada célula, pela BMS. que nunca acontece aqui, mas supondo que acontecesse. E se fosse pra poder carregar e sair a nuvem da frente do sol ali, e dar aquele pico no controlador e manda aquela energia, mesmo assim ainda tem uma margem pra subir, que ela não chega em 3.65, então não bloqueie. Beleza? Meus amigos, desculpa pelo vídeo, é que precisa ser falado algumas coisas aí, não dá pra explicar, sem falar, principalmente detalhes desses daí. A BMS e baterias Live 4 são novidade aqui no Brasil, já está há muito tempo lá fora, pra nós aqui é novidade. Nós já temos a tecnologia nos celulares, nas baterias, nas baterias até de... Essas baterias de paquímetro, bateria de relógio. Olha, uma bateria de 1.5V dura quanto tempo num celular, num relógio? Então assim, nós já temos isso usando há um tempo. Agora essas Live 4 pra energia solar é novidade pra gente. E aí se você quer catar lá 5 mil reais, comprar, gastar uns 5 pau num pack, e não ter paciência de aprender 10 minutos no vídeo, então você vai só jogar seu dinheiro fora, que você vai estragar o seu sistema rapidamente, você não vai saber usar o seu sistema, você vai usar demais da conta, sem fazer um cronograma do que você pode fazer, e você vai perder o seu dinheiro. Então é melhor perder uns 15 minutinhos e aprende. Aprende pra você fazer as coisas da maneira correta. Beleza? Forte abraço, Deus abençoe.